O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz o discurso mais cristão de sua carreira e é duramente criticado pela esquerda. Trump fala em seu discurso de Natal que Jesus é o presente mais extraordinário de todos os tempos, criticado pela mídia esquerdista, nos últimos dias por divulgar vídeos que mostram a intolerância religiosa de islâmicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez o discurso mais cristão de um presidente em décadas na última quinta-feira, 30. Ao contrário do seu antecessor Barack Obama, que nos seus oito anos evitou referências diretas ao cristianismo em seus discursos, optando por uma visão mais inclusiva do Natal. Trump disse que estava recuperando o hábito de um presidente comemorar a data. Como praticamente tudo que ele fala vira polêmica, a simples frase e a minha tremenda honra desejar aos Estados Unidos e ao mundo um Natal muito feliz, gerou críticas, sobretudo na imprensa. Durante a tradicional cerimônia de acender a árvore de Natal em frente à Casa Branca, abrindo oficialmente a série de eventos comemorativos deste mês, Durante quase dez minutos Trump falou sobre o resgate das tradições e valorizou a família. Ao lado da esposa Milânia, ele deu continuidade à tradição que começou quase um século atrás, com o presidente Calvin Coulard em 1923. Desde os primeiros dias de nossa nação, os americanos reconhecem que o Natal é uma época para a oração, louvor e gratidão. De pedirmos por boa vontade, paz e renovação, enfatizou o presidente. O bilionário, que venceu as eleições com apoio maciço dos votos evangélicos, possui um conselho de pastores que se reúne regularmente com ele desde a campanha. Ele afirmou ontem em cadeia nacional de TV, que para os cristãos, este, é um período sagrado que marca a celebração do nascimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrou ainda que a história de Natal começa dois mil anos atrás, com uma mãe, um pai, seu bebezinho e o dom mais extraordinário de todos, o amor de Deus para toda a humanidade. Trump enfatizou que Jesus mudou para sempre o curso da história humana, pois não há quase nenhum aspecto de nossas vidas hoje que não tenha sido influenciado por ele, arte, música, cultura, leis e o nosso respeito pela sagrada dignidade de cada pessoa em todos os lugares do mundo. Em sua fala, ele agradeceu aos militares, os policiais e os líderes religiosos por suas contribuições pela nação. O tom quase pastoral da mensagem surpreendeu, por não se pautar no politicamente correto que parece predominar no meio político. Ressaltando que a família é o alicerce da sociedade, ele disse acreditar que o verdadeiro espírito do Natal não é mostrar aquilo que temos, mas quem nós somos, cada um de nós é um filho de Deus. Essa é a verdadeira fonte de alegria nesta época do ano. Os militares, os militares, os militares, os militares. O ano de nós é um dia para a casada, para a gratidão e para a boa vontade, para a paz e a renúncia. Melania e eu estamos livres de alegria no começo dessa temporada muito bendesta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isso é o que nós lembramos de hoje, que nós somos chamados para servir um outro, para amar um outro, e para procurar paz em nossos hearts e ao todo o mundo. E então, hoje, eu agradeço a milhões de americanos que brilham nossas vidas e brilham nossa comunidade maravilhosa. Eu agradeço a todos que estão servindo os necessários durante o ano e durante o ano. Eu agradeço a todos os carros e mulheres que estão sentados ao mundo para nos mantermos seguros. Eu agradeço a todos os professores que nos protegeram nossas vidas e seguram nossas vidas. Eu agradeço a todos os professores, os professores e todos os religiosos e os que nos ensinam muito, por sua liderança em nossas comunidades e em nossas sociedades. E, especialmente hoje, eu agradeço a todos os familiares. E, neste ano, eu agradeço a todos os familiares que a família é o pedro de vida americana. E, então, este ano, nós pedimos por Deus as bênçãos para a nossa família e para a nossa nação. E, então, nós pedimos que nosso país seja um lugar onde cada criança conhece uma casa e uma família de amor, uma comunidade riqueza com esperança, e uma nação abençada com esperança. Em nome de Melania, eu, o Barão, todos os meus filhos, todos os meus filhos, todos os meus filhos que estão aqui conosco hoje. Eu quero agradecer vocês. Deus te abençoe. Obrigado.